Vou recuar e eu vou pegar uma árvore que tem por ali, esses... Não, eles tão aqui, ó. Tá ligeiro aí agora. Eu vou descer. Mas é que eu vou ir fazer a nova retura aqui, ó. Árvore por árvore. Último. Tá, o polão tá aqui pra baixo. Cadê você pra onde você tá falando aí? Só vou passar pra aquela árvore ali primeiro. Tchau. 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 Matou Spitzer, beleza, prático. Agora que vai ficar interessante, que o Polon, ele se espotou aqui. Tem um cara dividindo a floresta com ele, ele vai provavelmente se movimentar e a gente mata ele. Ó, dois full loot lá, ó, correndo do lado direito. Não, não, um só full loot, na verdade. Morreu os dois. Nossa, errei quatro tiros nele. Morreu os dois, mas não apareceu quem matou, né? Pegou uma tomada, né? Não, 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 não. Não, 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 não. Tu tem que jogar bem aqui, não? F... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Devagar, devagar. A chila tá vazia aqui. O cara deve estar nessa árvore ou na da frente. Tô vendo um root ali. É, mas a loot é espeladinha. Nesse momento faltava apenas 1 minuto pro servidor restartar, e é o que aconteceu, o servidor acabou restartando, e logo ao voltar pro server, eu spawnei do lado do Polon, e aí eu não perdoei, né, matei Polon, deixa eu ver uma coisa só, quem que tá online, Polon, Lukato, Lukato tá 1, mano, vou meter o rush no loot desse cara, pegar tudo e recuar, pra ver, tô logando essa lá, eu quero ver a minha catapa, velho. Nossa, mano... Conseguiu? Isolute no Polon, viado, Isolute no Polon, velho. Mano, tô recuando, porque se perder isso aqui é BO, mano. Eu tô correndo aqui do teu lado, sou eu, sou eu, eu já subi, já passei correndo. Tá 60 metros de tiro. Mano, tô subindo, vou depositar isso aqui na base, tô voltante. Se liga, peguei uma K98, uma AS50, uma M240 e outra M240, viado. Full loots. Aí, mano, eu tenho agora, mato o cara, você tá ligado que daqui ali é dois palitos, aí eu volto e já te ajudo de novo. Desde a hora que eu loguei, velho, eu tô seguindo esses cara, velho. Eu loguei, tipo, era duas M240, né, eu tô seguindo eles, cara. Aí eles começaram a enfrentar com a galera do Brat, velho. Agora que eu fui ter a oportunidade de sentar o tiro. Eu vou lá no cara lá, você tem visão daquele arbusto? Tem, tô descendo, inclusive. Opa! Foi tu ou fui eu, eu acho? Agora eu tô na dúvida se foi tu ou se fui eu. Foi em mim. Ué? Tentar pegar a visão pra matar ele. Ah, eu matei ele lá viado. Eu tô tentando pegar a visão dele. Eu tô... Tem um monte de árvore na minha pele. Qual o senhor leva a Black? Outro comigo aqui, outro aqui, ó. Aí, rodou. O cara tava abertão, tremendo. Só mataram ali em cima da Black. Tem um monte de árvore na minha pele. Tem um monte de árvore na minha pele. Tem um monte de árvore na minha pele. Agora eu tenho visão dele. Não, o cara é de cima da Black que eu tô falando. Calma. É ele mesmo. O outro lado, tá aí. Muito cara aqui. Tô indo. Tô indo. 180 metros. 150. Eu sou por mim. É... Spitz isso aqui. Tá lá, ó. Tremido. Só tem dois ali. Tô vando. Ah lá. Falei que era Spitz? Ainda professora. Tem uma. Agora eu pego o clima da Black. Cadê o clima da Black? Cadê o clima da Black? Cadei, cadê? Cadei. É na sua direção, é na sua direção que eu coloco Matei Matei, 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 matei Tu tava muito meado, eu vi, eu vi, tu tava sangrando Eu não tava sangrando, ele tava sangrando Ah, então eu vi errado, vi errado Mas de boa, matei o de cima da... Eu demorei porque eu matei o de cima da Black E matei o... ele também Parou, 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 parou Tô chegando de novo, mas de perto Já tô vendo Matei Matei outro Puta que parou, eu morri Logo após morrer na Black, eu resolvi ir pra Zeleno dar uma luteada, ver se eu achava uma arma, algum equipamento que eu pudesse já voltar pro PVP tendo alguma coisa, né? E quando eu tava pronto pra sair de Zeleno e voltar pra Black, eu reparei que havia um salvador online Ir imediatamente pra Black, já imaginando que ele poderia estar por lá e foi o que aconteceu Olha, tem salvadores? Tem que ir embora, que é bom lá, hein? Ah, ele vai querer ir E agora? E aí? Eu sou uma coisa que não sou. Eu falo. Bora, bora. Vou se dar um tipo, bora. Se eu morrer aqui não tem problema, isso aqui que eu to já é loot pro jama, já da pra recuperar meu loot. O que é isso? Desmaei, filha da puta Ele tá bugado, velho Seguei de novo Pronto Tô entrando, tô entrando Puxei pra frente Aqui Matei, matei esse trouxa Ó, vou deixar tudo teu aqui, velho Tudo que é teu tá aqui, ó Tô até gravando no vídeo aqui pra você ver depois Cara, eu não vi onde ele tava, mano Lá na regulada desse touro Ele arruinou tudo meu, eu acho Cara, eu dei um tiro nele Eu não vi onde ele tava Eu só vi quando ele caiu e desceu pra trocar tiro Ele desceu, tipo, ele me deu um tiro pra porra Eu peguei Como, 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 para, para, para Vai Negueba Aí eu encorcei na parede, tá ligado Aí ele não tinha mais visão minha Aí ele desceu Mas foi aí que eu rasguei ele E ele me deu Um estrangeiro Pode ir pra Boa pra cá Bom, pessoal O vídeo de hoje foi esse No final Ali Eu fui pra minha base Guardei O dinheiro que eu havia feito Guardei alguns loots ali Que estavam no meu inventário E acabei deslogando E provavelmente aí A continuação Desse PVP de hoje Vai aparecer em algum outro vídeo aí Beleza? Se vocês gostaram Se vocês curtiram Por favor Deixe o seu like Cogita também Compartilhar aí Para os seus amigos E dá uma força Para a gente Valeu Tamo junto Forte abraço Falou Tchau 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 Tchau